Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje trazer o primeiro vídeo de comprinhas do ano, isso mesmo né, passou-se janeiro, fevereiro, estamos agora em março e eu vim compartilhar com vocês as comprinhas pet de beleza que eu fiz, mas vou logo dizendo que comparado as comprinhas que vocês estão acostumadas a verem aqui no canal, essa é tipo mini comprinhas, tá bom? Primeiro eu vou compartilhar as blusas que eu comprei na Riachuelho, na Marisa, tá na Rene e algumas lojas, primeiro foi essa blusa, na manguinha tem esse detalhe assim, sabe, pra você poder amarrar, então comprei na cor preta e também na cor branca, tava com ótima liquidação, pelo menos aqui em Salvador, e apesar de ser de manga longa, é um tecido assim fresco, gostoso de usar. A outra foi essa daqui, que é também de, né, 3 quartos na verdade, e ó, é assim listrada, bem básica, tá, mas fica bonito com tudo, né? Comprei essa blusa aqui quando eu vi, que eu achei lindinha essa camisetinha de borboletas, ela é meio cavada aqui um pouquinho, mas fica bem bonitinha. Comprei, na verdade, outra, minha mãe gostou, ela quis uma, aí pegamos. Achei uma graça essa daqui também, que eu comprei, que é branquinha, camiseta, você tem que ter essas câmeras, tá? Tudo a ver, né, com o nosso canal aqui do YouTube, tá, pra poder usar no dia a dia, gente, são ótimas. Vi essa daqui da Minnie, que eu não resisti, e comprei, não é aquela malha de algodão muito grossa, então é gostosa de usar aqui nos dias de calor. E essa daqui que é a coisa mais linda, gente, que são, assim, de cachorrinhos, tá vendo? Vários deles, assim, ouvindo o som, juntinhos brincando e tal, então, camiseta normal mesmo, só tem que cheia de cachorrinho, quando eu vi, não resisti, né, minha cara. Comprei na loja Berlote alguns produtinhos pra mim, pras meninas, mas eu fui lá com a intenção de olhar os preços, eu gosto muito daqueles de lá. Então, eu comprei essas quatro argolas aqui, essa daqui é um pouquinho trabalhada, que tá lisa, né, essa daqui é um pouquinho trabalhada, mais ou menos do que essa primeira, e essa daqui é super trabalhada, dourada, que eu amo, amo, amo argola, gente, desde quando eu me entendo, assim, por mulher mesmo, adolescência, sabe, comecei a utilizar, então eu amo, e a faixa de preço foi de 8, 12 reais. Comprei para as meninas essas piranhas aqui plásticas, tá, elas foram 9 reais, aí tem várias, assim, pequenininhas de plástica, é bem gostosinha de você prender, e é bem finisinha, né, aquelas rainhas que eu compramos, no caso, que eu comprei eu e minha mãe, tá, nós dois fazemos essas piranhas aqui, um pouco maiores, mais largas, tá, o preço dela é 3,50, então vem várias cores, assim, eu gosto de colocar também pra poder aliviar um pouquinho do laço, sabe, no dia a dia, então, comprei também essas outras aqui piranhas, esse kit aqui foi 9,99, aí tem essas menorzinhas, tá, são todas, assim, de aço, colorida, né, e são pequenininhas, firmezinhas, fica bem bonitinha, fixa, assim, legal no cabelo, e eu comprei pra Suri, só eu tinha que fazer alguns fichados nela. Comprei também essas xuxinhas aqui, assim, de cores, assim, mais neutras, que eu comprei pra minha mãe usar, que ela gosta de prender o cabelo dela, e eu também gosto, mas essas daqui eu comprei pra ela, tá, e o preço foi entre 1,50 e 2 reais. Comprei esses três anéis aqui, a faixa de preço foi entre 9,90 e 12 reais. Bem básicos, esse douradinho aqui com a pedrinha rosa, esse daqui já é com a pedrinha branca, e esse daqui dourado, né, com essas pedras, assim, de estraze. Bem bonitinho, eu gosto de coisa assim, gente, delicada, então, foi isso que eu comprei a Berlock. Comprei porque eu vi na promoção na Papersia, aqui, em Salvador, no shopping, esses post-it aqui, Neon, tá, que eles são da Yes, então, dá pra você marcar texto, usar como marcar página, ou seja, ele é instantâneo também, reposicionável. Então, ele é ótimo pra você utilizar em livros, é o que eu mais uso pra poder, né, marcar ali, aquela passagem que eu mais gostei, daquele capítulo, né, ou daquela página mesmo assim, então, eu uso eles e eu amo, super recomendo, então, não fica em nada o livro ser. Eu comprei nas americanas esses dois reflins, que é de lenço umedecido, tá, ele é sem álcool e ele é da marca Basic Care. O preço que eu paguei neles foi R$9,90, então, eu gosto porque eu coloco já no potinho aqui, tem das meninas e utilizo nelas. Como vocês acompanham aqui o canal, sabe, eu utilizo nas minhas cachorrinhas lenço umedecido, inclusive de bebê mesmo, não tem problema, tá, o importante é ser sem álcool, ser o menos assim agressivo possível, né, então, pra beber, já é o único pedido de vocês também usar nos seus animais, tá, somente depois que ele tiver um ano, tá, gente, antes de um ano eu não sugiro não, só produtos pets mesmo, quanto a gente vai evitar alergia e tal, tudo mais. Mas, voltando, eu utilizo nelas como elas fazem xixi, cocô, e depois, quando eu pego também o cocô da grade do Pepidolis, eu vou e passo lenço, tá, que é a pessoa que a gente sabe que elas utilizam, então, eu achei esses dois pra um ótimo preço e comprei aqui para as meninas. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo, tipo, de produtos, assim, humanos, né, que pode ser usado, assim, nos animais, nos pets, tranquilamente. É só dar bastante aninha nesse vídeo e comentar aqui embaixo que eu gravo, assim, para vocês. Encomendei a minha consultora nisso, querida, da Natura, esses quatro corretivos da Natura Aquarela, tá, corretivo líquido e quatro unidades do mesmo. Ele, eu amei, muita gente me recomendou, porque eu tava muito querendo testar aquele da Nass, que é super claro e tal, e por conta de eu não saber minha quando que eu comprava online, vocês me recomendaram, tipo, ele é, gente, assim, maravilhoso, ele cobre super e, tipo, ele é geladinho quando você passa na pele, assim, o contato, eu amo demais, então, super recomendo. Então, eu comprei e a validade tá super longa, tipo, 2017, que às vezes aqui nos vídeos, gente, eu só utilizo o corretivo aqui para poder iluminar alguns pontos, e daí vem o com pó, sabe, um pó base. Então, não utilizo o básico, por conta mesmo do calor. Então, super recomendo, estou amando, tá? Depois, se vocês quiserem, eu trago resenha para vocês. É só comentar aqui embaixo que eu trago, assim, o vídeo mostrando para vocês direto a aplicação e tudo. Eu recebi, gente, esse livro aqui maravilhoso, tá? Que é do Cinza a Cor, que é do Fábio Brito, Marcos Farrel, Curador, né, e Gilberto Miranda, tá? Que é um livro, assim, com pinturas, com imagens em preto e em branco, e coloridas também, no caso, pinturas, né? Foram artistas que fizeram exposição de São Paulo e aí desenvolveram, assim, o livro, tá? Não sei se está à venda, estou tentando checar isso, porque eu recebi da Premier, fiquei muito feliz por esse presente, esse meme. Já postei para vocês algumas imagens lá no meu Instagram, para quem não me segue, vai lá me acompanhar, que é Loiculso. Aí conta a história, na verdade, de moradores de rua, né? Curadores de rua e carroceiros, né? Pessoas que trabalham, assim, na rua, moram nela e tal, e tem seus animais de estimação. Então tem a história aqui contando deles, né? Os moradores, com seus animais. Então, assim, é um livro, assim, muito lindo, sabe? para você poder ter, para poder ler, para poder realmente se alegrar com as histórias, para poder presentear uma ótima pedida e para você também até decorar, né? Sua casa, o seu ambiente aí que você mora. Então, são muitas fotos lindas, que é super, assim, sabe? Na dificuldade de escolher uma foto, porque é muito lindo, assim, de você ver a história, amor e falou de animais, né, gente? Especial cachorros, que eu tenho o maior contato. Eu fico bem, assim, emocionada e gosto bastante. Então, se tiver a venda, eu vou linkar para vocês o link de onde vocês compram e tal no final do post desse vídeo lá no Bob para vocês, tá bom? Para vocês poderem comprar. Amei, muito obrigada, Premier, por esse meme, por esse carinho, até por esse incentivo também, né? Para com os artistas em si e para com também, né, os animais, né? E quem mora aí na rua, trabalha na rua, né? Achei muito, assim, legal e bonita a iniciativa. Chegou aqui para mim também esses produtinhos aqui para decorar as unhas. Aqui são alguns discos, algumas fitinhas para poder passar na unha, sabe? Está decorando. Não sei exatamente como é que usa, porque eu nunca utilizei, mas pelo que eu vi na internet, é para você realmente estar decorando, assim, passando nas unhas. Então, eu pretendo trazer decorações com essas fitinhas depois para vocês, né? Também tem esses glitters aqui, que são glitters diferentes. Aqui são tipo as esferazinhas. Já aqui são os traçadozinhos, então, são dois modelos diferentes para poder, né, estar enfeitando as unhas. E esse daqui, que já são alguns strass que vem assim, sabe? Coloridinhos, para poder estar decorando as unhas, enfeitando elas. Então, se alguém já tiver sugestão, algum pedido, assim, de unha decorada e tal, com esses itens, comenta aqui embaixo que eu gravo para você. Eu comprei esses produtos aqui na Casa da Arte, tá? Vários produtos para poder estar decorando as unhas, assim, quero treinar mais, né? Porque comecei a tomar mais gosto pela coisa. Então, eu comprei esses três pincéis aqui, que é o 0, o 0, 0 e o 0, 0, 0 para poder estar decorando, sabe? Menorezinhos, para poder fazer realmente esses detalhes das unhas. Comprei esse kitzinho aqui de boleador, para poder fazer as bolinhas, sabe? Nas unhas, para poder estar decorando mesmo. Então, cada lado tem um tamanho, então, kit com três. E comprei aqui várias tintas. Essa daqui, que é uma tinta Nankin, né? Que é uma tinta preta, para poder também estar decorando as unhas. Comprei várias tintas aqui de tecido da Acrylex, no caso, branca. Comprei essa azul turquesa, essa pink, essa daqui laranja, essa daqui lilás, essa coral, essa vinho, essa vermelha, essa azul royal, essa amarela, aí essa daqui também, que é um tom, assim, de caramelo. Essa beige, cor da pele, marrom, preta. Essa daqui, que já é um rosa, já, um rosa clarinho. Já esse tom de verde. Essa verde aqui, clara, escura. E só. Ou seja, eu comprei várias cores, para poder realmente estar decorando as unhas aqui, para vocês, em vários tutoriais. Inclusive, quem tiver algum pedido aí, decoração de um especial, uma flor de tal tipo, alguma coisa, comenta aqui embaixo, que eu faço para vocês. Para os pets que eu comprei, eu comprei esse Ortoped, que é da Alivete, Saúde Animal, tá? Que é uma chondroitina, é um suplemento, é vitamínico, mineral, para cães e gatos. Eu comprei por conta de que, Suri e Meli, precisam tomar, assim, chondroitina ao longo da vida. Suri por conta do, do probleminha que ela tem na traqueia, ela deficiência, e Meli, por conta do desvio, assim, da patela, para poder fortalecer a articulação dela, tá? Depois eu vou gravar um vídeo, gente, falando um pouquinho sobre esse problema, delas separadas, e os cuidados, tá bom? Mas eu comprei para poder testar, e eu comprei direto na distribuidora, assim como os demais produtos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o preço, vocês têm que procurar online, porque, naturalmente, eu devo ter pago 50% a menos, a 25, né? Isso varia, mas, assim, foi tudo mais em conta, porque eu comprei como caninho registrado, para quem não assistiu o vídeo aqui, que eu expliquei como comprar, ração e produtos pés mais baratos, eu vou linkar aqui nos cards, também no final post desse vídeo, lá no blog, se vocês acessarem depois. Eu falei tudo, sabe realmente como é que faz, para poder comprar mais barato, e tal, de tal forma que eu compro. Então, assim, eu compro um peixe diferenciado, então, não dá para poder falar aqui para vocês, mas é só vocês fazerem a sua cidade, tá bom? Vocês acham facilmente o preço dos produtos. Próximo item, é esse shampoo aqui, Clorexidina, que é um shampoo condicionador, ele é antiqueda, anticeborreico, anticepico, tá? Ele é para 15 gatos, esse é de 1 litro, que finalmente encontrei, mas achei na distribuidora, então, eu comprei 1, 2, vou botar assim, para poder pegar outro, e isso, tá? Comprei 3, porque aqui, eu vou utilizar muito, muito ele, que finalmente eu achei, que antes eu tinha aquele pequenininho, que acabou, que eu mostrei para vocês no vídeo de acabamento, eu fiquei com a dó, né? Que acabou, e aí como é que faz? Então, eu usava pouco, e agora eu vou poder usar bastante, então, esse é um dos shampoos que eu pretendo utilizar nas minhas, até porque é calor, então, tá dando para eu poder estar hidratando os pêlhos, ou usando um condicionador diferente, então, esse shampoo condicionador já é ótimo, porque ele dá uma hidratada legal, assim, nos pêlhos. Eu estava procurando um novo produto, antipulga, anticarrapato para as meninas, porque Frontline, aqui, para quem acompanha aqui o canal sabe, que tem um vídeo mostrando como aplicar o Frontline Pipeta, e o Frontline também, e aí tinha aquela alabança de você reservar, usar a luva e tá, aplicar, então, eu estava querendo algo mais prático, e foi aí que na distribuidora, né, a vendedora me diga esse desodorante anti-pulgas e carrapatos da Mon Amique, que tem ação repelente contra o mosquito transmissor da leishmaniosa, tá, e total eficácia no combate de pulgas e carrapatos, então, eu comprei esse daqui grande, 500 ml, então, ele é um desodorante que você vai passar em algumas partes e tal do animal, e ele vai estar protegido contra pulgas e carrapatos, e ainda contra, né, insetos, né, mosquito e tudo mais, porque aqui em casa, gente, quando entra, se é uma mosquinha, às vezes os vizinhos estão fazendo churrasco, as minhas ficam numa agonia só, então, a gente tem que tratar, a minha mãe, na verdade, tem que tentar matar a mosca, e ela mata, ela tem uma técnica, roupando molhada, e mata mesmo a coitada, e as minhas ficam tranquilas, elas ficam num pânico até matar, enquanto não mata, elas não sossegam, não deitam, não curtem, assim, um dia, é um negócio fora de série, então, assim, vai ser a mão na roda, ainda mais agora, né, gente, com esse negócio de zica, né, que tá em todo lugar, né, e aqui na Bahia, por ser calor e tal, então, bicho pega, então, comprei, vou estar testando as minhas, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando como que eu aplico, como que aplica, e como que eu vou aplicar nas meninas, né, que é a forma que eles realmente, assim, direcionam e tal, indicam, então, se darem bastante like nesse vídeo, comentarem aqui embaixo, que eu gravo um vídeo mostrando tudo, tá, inclusive, pra quem já testou, e me conta embaixo que eu quero ficar sabendo, porque essa marca, mão a mim, eu não conhecia, conheci lá na distribuidora, um outro produto também, que a moça lá na distribuidora, tá, gerente lá, me sugeriu, foi um hidratante, que é um spray hidratante para pele, que é esse daqui da Pet Essence, ele é uma hidratação pós-pose, para as áreas ásperas, tá, contém extrato de sálvia e alecrim, 250 ml, ela me indicou por conta de como é o quitoso, pra eu poder depois passar, porque ficam as partes vermelhinhas, a gente sempre fica nas meninas, principalmente na parte aqui da barriga, sabe, da bundinha e tal, então, vou estar passando, e você pode também passar, poder hidratar, por exemplo, aqui os coxinhos, que é no caso onde fica, às vezes, uns calos, sabe, como elas não são muito de andar, e tudo, na rua, então, acaba se ressecando, e mesmo se andar, se resseca do mesmo jeito, então, esse daqui vai hidratar, eu já estava querendo testar um, da Organ Art Pet, que é um Calofix, mas como ela me sugeriu esse daqui, e que eu posso usar também, para o corpinho, né, então, tipo, dois em um, que é só para Calofix e tal, para poder estar hidratando, então, vou estar utilizando, inclusive, ela disse, que ela utilizava, quando ela se depilava, assim, as pernas, utiliza o marido mesmo, na barba, sabe, porque fica vermelho, fica um pouquinho, assim, realmente sensível, então, você passa a poder estar acalmando, então, vou estar testando, inclusive, em mim, inclusive, vou ter ideia, para ter vídeo, né, gente, produtos pets, que nós humanos, podemos se usar, vocês querem esse vídeo? Deem bastante joinha, comenta aqui embaixo, que eu gravo também esse vídeo, porque tem muito produto pet, que sim, gente, eu utilizo, tá, cabelo, no corpo, e por aí vai, então, comenta aí, que eu gravo para você, e o outro produto, foi esse daqui, de 5 litros, que foi indicação, também, da gerente de lá, que ele é um shampoo, da Pet Essence, tá, ele é um shampoo líquido, de glicerina, ele é um tratamento, pré-lavagem, para todos os tipos de pele, né, ele é ideal, para aquela limpeza profunda, nos pelos, mas acontece, desse tamanho, de 5 litros, esse shampoo específico, vocês só conseguem com a distribuidora, porque ele só está disponível, a Pet Shop, por causa da veterinária, para canil, então, infelizmente, talvez vocês não vão encontrar, não adianta assim, pesquisarem, mas eu comprei, porque ela disse que é ótimo, sabe, que limpa bem a pele, sem agredir, as meninas aqui, tem uma pele super sensível, então, qualquer coisa, tá com fungos, alergia, então, eu comprei, para poder dar esse banho, sabe, assim, retirar, mesmo, né, a sujidade, ou seja, o superficial ali, fazer uma limpeza profunda no pelo, para depois, assim, usar o shampoo adequado, que no caso, é esse cloroxidino, que eu vou usar no momento, lembrando, quando a pele está muito, muito sensível, utiliza um dos outros dois, que vocês já sabem, que é o Dermogen, ou se não, o Clorestin, para poder tratar, né, a pele das meninas, então, vai ser a mão na roda, para poder higienizar bem a pele dele, por fim, das meninas, eu comprei, esse petisco, que eu tive que guardar, gente, porque acabou, sabe, aqui no caso, dá para não poder guardar, e tipo, gravar o vídeo para vocês, de comprinha, porque eu gravo quando dá, então, tipo, eu vou usando o que eu comprei, entendeu, então, que ideia, que eu mostro para vocês, o que eu guardei, o que tiver acabado, eu mostro aqui, o que é esse petisco aqui, alimento específico para câncer, super prêmio, que são tiras sabor carne, tá, é da marca Nobreza, e ele é um alimento, assim, super completo, balanceado, para o seu animalzinho, tá, vocês encontram aí, em casa, pet shop, e até online, e ele tem vitamina, tem também extrato, que trata o odor das férias, tem probiótico, que melhora a flora intestinal, tem também a taurina, que melhora a visão, ou seja, é um alimento, assim, muito bom, que você não está dando, tipo, um porcarinho, um petisco, sabe, no seu peixe, mas um alimento, realmente saudável, que vai ajudar, além do sisteminha, do organismo dele, na saúde em si, então, é isso, e a marca é Nobreza, eu só conheço esse produto, dessa marca, pela ideia, do cuidado, da preocupação, dessa marca, e com os animais, e comprei, gente, vários petiscos, total, tá, foram 10, aqui, já comeram a 1, aqui, já tem 5, 6, 7, 8, porque, né, 2, já foram, na verdade, 3, porque comprando 10, eu ganho 1, gente, é de cobridora, que é da Grand Royal, tá, mantém um hálito fresco, são os snakes, no sabor meta, 65 gramas, então, assim, as meninas aqui, amam, em especial, meli, meli ama, tudo que tem um sabor, leite menta, né, menta, porque ela tem aqui, puxar a mãe, porque eu amo, tudo que tem menta, pra comer, pra passar na pele, tudo, menta é, assim, sucesso, refrescança, eu amo, né, quem vive no calor, então, até na comida, em tudo, eu gosto de menta, então, meli puxou a mim, então, ela ama, aqui, são algumas tirinhas, tá, gente, assim, grandinhas, aí, o que eu faço? Eu corto, boto num potezinho de petisco, eu já mostrei pra vocês, que eu compro aqui, bastante, na lei bisquim, quando eu vou, então, eu corto, assim, pedaços pequenos, e vou dando, sabe, assim, algumas vezes na semana, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, assim, das comprinhas, dos produtos recebidos, tá bom, quem gostou, não deixe da joinha, de compartilhar o vídeo, de favoritar também, e também de se inscrever aqui no canal, caso a gente não se inscrever, pra não perder mais nenhuma dica, seja do mundo pet, do mundo da beleza, sobre fé, motivação, bem-estar, estilo de vida, não importa, então, se inscreva, pra fazer parte da família, beijo grande, e até o próximo vídeo, tchau!